Peguei o negócio e vou mastigando Pronto! E aí vai! Amei! Vamos lá, vamos lá, agora é com você, bora, quero ouvir agora Vou tomar até uma aguinha Bom, não pode ficar à vontade, pode tomar uma jarra Vou subir no vela do tipo agora Vou subir no que? No Velocipe Vai, vai, vai Vou subir no vela do tipo agora